Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Tia Géssica está aqui hoje para mais uma aulinha. Hoje nós vamos rever as formas geométricas que vocês conheceram. Combinado? Então, nós já vimos o quadrado. Vocês lembram do quadrado? Quatro lados iguais. Mas, vimos também o círculo redondinho. Vocês lembram? Então, e vimos também o retângulo. Quatro lados, porém diferentes. E hoje a Tia Géssica vai apresentar para vocês mais uma forma geométrica. O triângulo. Olha a Tia Géssica aqui no triângulo. É, três lados. Um, dois, três. E para essa forma nova, essa nova amiguinha tem uma música. Vamos cantar com a Tia? Vamos! Eu sou um círculo, eu sou um círculo. Pai dos círculos, nós somos muitos círculos. Temos formas, 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 formas. Eu sou um quadrado, eu sou um quadrado. Nós somos vários quadrados, nós somos muitos quadrados. Formas, formas, formas. Formas, formas, formas. Eu sou um triângulo, nós somos vários triângulos. Nós somos muitos triângulos Formas, formas, formas Eu sou um retângulo Nós somos muitos retângulos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um círculo Eu sou um círculo Somos vários círculos Nós somos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Sou um quadrado Eu sou um quadrado Nós somos Nós somos muitos quadrados Formas, formas, formas Formas, formas, formas Eu sou um triângulo Eu sou um triângulo Nós somos muitos triângulos Formas, formas, formas Formas, formas, formas Retângulo Retângulo Vários retângulos Espero que vocês tenham gostado da nossa luzinha Beijos E até a próxima!